Oi pessoal, tudo bem? Estamos hoje na Riachuelo pra um provador mostrar pra vocês as novidades aí da última semana Temos looks assim com cores super vibrantes, na verdade eu acho que a Riachuelo, no geral assim, nessa coleção tem investido muito em cores vibrantes assim, então fiz uma seleção bem bacana e bem fresca também, né? Afinal de contas a gente tá falando aí de um verão chegando, batendo na nossa porta então eu tô muito nessa vibe assim de querer experimentar e comprar peças mais frescas Bom, temos o nosso cupom de desconto na Riachuelo, gente, vou deixar aqui na tela mas também tem na descrição do vídeo, tá? Ele te dá 10% off É uma combinação de letras e números com as letras maiúsculas, tá bom? Qualquer dúvida me chama aqui nos comentários E é isso, bora começar o nosso provador, tá bom? Bora lá e depois que você assistir, deixa nos comentários qual foi o look que você mais curtiu Tá bom? Bora lá! Gente, primeira peça vestido e a peça que eu entrei na loja tava naqueles manequins bem de frente, sabe? Então eu bati o olho e falei, não, esse daí eu vou experimentar Eu achei ele lindo, primeira coisa por causa da cor dele, né? Esse lima assim, mais clarinho, eu acho super interessante pro verão E outro detalhe que eu amei muito, gente, foi esse... A estampa dele é linda, só que a estampa é bordada, né? Deixa eu mostrar aqui, aproximar pra vocês verem Ó, então são coqueiros bordados nesse tom de bege E eu achei super lindo, diferente Aqui tem a faixa, tá? Tem a amarração Mas o legal dessa amarração, gente, é que ela é solta Então se você quiser usar o vestido assim, todo soltão, sabe? Bem larguinho também fica super interessante Então eu curti bastante, tá? A barra dele tem uma diferença de tamanho, tá vendo? Aqui na lateral é mais curtinho É como se formasse um U, tá vendo? Acho que dá pra perceber, né? E aí ele fica assim com essa pegada mais fluida, sabe? Bem soltinho Não possui nenhum tipo de fechamento, tá, gente? Ele é super soltinho, então você coloca por cima sem passar dificuldade E atrás tem alcinhas reguláveis, tá? E acompanha aí o mesmo corte da frente Um pouquinho, um pouquinho de nada transparente, viu, gente? Mas assim, nada demais também Deixa eu só mostrar ele pra vocês aqui, ó Todo solto, como fica Eu, sinceramente, acho que fica até mais bonito ele todo solto assim Não acha, gente? Eu gostei, fica bem soltinho mesmo Acho que eu não usaria a faixa não, viu? Curti Gente, mais um vestido maravilhoso nesse provador Aqui na Riachuel, gente Esse daqui, confesso que eu amei muito aquele com o bordado de coqueiros Mas esse daqui, gente, eu amei muito mais Porque ele tá super diferente Além de tudo, ele é mega fluido E achei super elegante também, sabe? Todo o corte dele me lembra uma peça assim, tipo Com um acabamento muito... Sabe acabamentos de loja chique? Então, tá nesse nível E aqui no meio tem esse detalhe que é pra você puxar Que dá esse drapeado aqui Então fica um movimento, gente, super bacana Eu amei, juro pra vocês Ele também é super solto, super fluido E não possui nenhum tipo de fechamento, viu, gente? Super fácil de vestir também Você veste por cima Deixa eu mostrar aqui atrás pra vocês, ó Eu tô com sutiã, tomara que caia E dá pra usar tranquilamente, viu? O legal é que ele também não tem nenhuma transparência A alça dele aqui, ó É dupla, tá vendo? E juntinho assim, ó Nem aparece nada, tá vendo? Apesar de parecer Você não consegue reduzir ela, não Tá costurado, é preso Agora, esse detalhe aqui, gente Achei muito, muito, muito bonito Fora aqui, ó Na ponta, né? Com esse detalhe aqui Também fica super interessante Diferente, gente Eu tô usando ele em tamanho P, gente Ele fica assim, ó Mega, mega fluido Arrisco dizer que eu usaria ele até pra um casamento Assim, de dia, sabe? Como convidada Super dá pra usar no verão Enfim, lindo, né? Gente, olha essa combinação Que linda E eu amei, assim Que é conjunto, né? E o conjunto é legal Que você pode usar Junto ou separado Mas amei também a estampa Pra make é shortinho, né? E aí você fica mais à vontade, gente No verão O legal é que ele é larguinho Então você não tem esse negócio De ficar grudando Não sei o que É uma peça confortável, tá? Eu tô usando ele, gente No tamanho M Geralmente eu uso P Só que esses shortinhos assim Eu aconselho vocês a pegarem Sempre um tamanho maior que o de vocês Primeiro que o estilo dele é bem soltinho Então isso vai te deixar assim Mais confortável E não vai sair do estilo da peça E segundo Que as peças de viscose Às vezes você lava E dá uma encolhida Então pega um tamanho maior Pra depois você Ah, lavou a primeira vez E aí menina Deu uma encolhida E o short Ao invés de ficar larguinho Ele fica colado Então assim Já saiu do estilo da peça Aconteceu isso comigo uma vez E aí Dessa única vez Que aconteceu Eu aprendi Então minha dica é essa Peça de viscose Short sortinho Compra um tamanho maior Que o seu Tá bom? E aí tem o seu meio Kimono Que também tá lindo Né, gente Eu acho que aqui A luz, gente Ela tá um pouquinho diferente Né Parece que tá meio Alaranjado Né Acho que é a cor da blusa Que tá influenciando Mas acho que dá pra ter A ideia aí do look Né Por dentro Eu coloquei com essa Regata de gola alta Tá Que não é o mais indicado Pra o verão Porque, né Vai esquentar Eu colocaria assim Num verão Com cropped Tá Nesse tom Ou até um preto Acho que vai ficar bem legal Vai ficar dentro Das cores da estampa Né Mas acho que agora Enquanto ainda não chega Aquele calosão Eu super usaria assim E é uma blusa Que ela fica mais soltinha Também, sabe Então Fica bem legal também Eu amei, gente As duas peças O kimono Ele é tamanho P No short eu falei, né Tamanho M E ele tem também aqui, ó Ih, gente Achei que tinha bolsinho Mas não tinha não É que tava dobrado aqui Então não tem bolsinho Mas tem cintura com elástico A amarração também ajusta E é isso, gente O que vocês acharam? Gente, bora pro próximo look Claro que não podia faltar jeans, né Eu amo os jeans da Riachuelo E eu escolhi esse daqui, ó Um jeans reto Tá Que tá super em alto agora E ele tem, gente Esse cos aqui Diferenciado Que pra mim Foi um pequeno problema Por quê? Porque eu sou magrinha Mas eu tenho um pouquinho De bumbum E aí quando chegou aqui, gente Na hora Na parte de trás, né Ele fez um vão aqui Que aí achei que ficou aparecendo demais Não me senti muito confortável Então é um ponto pra você prestar atenção Aí na hora de comprar Mas se ele tivesse ficado assim Justinho Eu teria curtido, sabe Porque ele é bem assim Bem fit Achei a lavagem bem bonita também Então eu curti, sabe Só mesmo esse Pequeno detalhe Que engraçado, ó Gente Que só um lado Que ficou mais levantado Tá vendo? Eu acho que isso aqui É defeito da peça, gente Ó Que eu acho que o ideal Era ele ter ficado assim, ó Tá vendo? Justinho Como ficou desse lado Do outro lado Que tá sobrando um pouco de tecido Acho que é isso, viu Se os dois lados ficam assim Pra mim tá ótimo Mas, enfim, né Eu acho que é defeito mesmo Aí combinei com essa camisa aqui Uma camisa cropped O tom dela tá super bonito Gente É um amarelo assim Mais forte, sabe Não chega a ser um mostarda É um amarelo tipo Cor de gema de ovo, sabe Eu adoro esses tons assim Um tom quente Bem legal pro verão A blusa é tamanho P A calça é tamanho 38 E a camisa Ela é de botões normal, tá gente Inclusive ela tem o punho aqui Todo bem feitinho A única diferença É que ela é cropped Eu adorei Até a combinação da cor do jeans Com a cor da camisa Eu acho que ficou bem legal também, né Enfim É isso, gente Acho que isso aqui realmente É um defeito, viu Camisa vestiu muito bem Mas a calça Fica aí Esse pequeno detalhe Pra vocês observarem Vamos de peça única Agora temos esse macacão aqui, gente Ainda tomei em dúvida Assim Se eu gostei dele ou não Eu, sinceramente Gosto muito de peças Que dão aquela cinturada Eu acho que Eu particularmente Né Eu, Érica Falando do meu gosto Eu usaria ele Mas eu colocaria um cinto Sabe Pra dar uma apertadinha aqui Eu gosto Mas enfim Achei ele Aquele estilo de peça Assim Super confortável Sabe Inclusive ele tem aqui Ó Bolsinhos laterais, né É Levando Em consideração Essa moda Que está em alta De cargo, né Gente Agora pro verão Vai ser Vai ser não É uma super tendência Mas eu achei ele Nesse estilo Assim Bem confortável Sabe Ele é viscolhinho Tá E o tom dele Gente É um tom Um tom Terroso Sabe Tipo um laranja Assim Terroso Não é marrom Não É laranja Tá Acho que no vídeo Não está Muito bem Assim Detalhado Aqui no ombro A gente Tem elástico A única forma De regulagem Dele Tá Inclusive Você veste ele Por baixo Tá Super fácil Quando ele é larguinho Entra tranquilo Nas costas Ó Como ele é ombro a ombro A gente tem aqui O mesmo Corte, né Da frente E é isso, gente Uma pecinha única Básica E super confortável Amigas Vamos para o nosso Último look De hoje Na Riachuelo Mas, ó Vou fechar Esse vídeo Com charro de ouro Que eu amei Esse look aqui, hein Olha isso, gente Conjunto Em lese Eu achei Perfeito, sabe A calça vestiu super bem É aquele estilo Pantalona, sabe Super fluida Confortável Aqui na cintura Ela tem elástico, tá Eu estou usando ela No tamanho P, gente Tamanho P ficou ótimo Agora o cropped É P também Mas eu acho Que deveria ter sido O M, ó Porque tá vendo Que tá abrindo aqui Um pouquinho O ideal É que Esse fechamento aqui Esses botões Eles não Botões não, né, gente Esses encaixes aqui Que eles não apareçam, né E aqui tá aparecendo Então é porque o tamanho Não está ideal pra mim Tá Então eu achei a modelagem Um pouquinho pequena Não sei, gente Acho que Geralmente Tudo que eu uso P da Riachuelo Fica bom Mas esse aqui Deveria ter sido O M Apesar de ter elástico Aqui Ter elástico Em cima Sabe Enfim E aí ele tem Essas duas amarrações Aqui, ó Uma em cima E outra embaixo Bastante amarração, né Eu, Erika Faria isso aqui, ó Comprasse ele Botaria Uma delas Pra dentro Assim, sabe Pra não ficar Muito detalhe Aqui na frente Não sei Acho que ficaria melhor O que vocês acham Escondeu uma Eu prefiro, hein E a alcinha é bem fininha, tá Mas tem regulagem Atrás Ele é em lastex, tá Torna a peça mais confortável E a calça atrás, ó Tá vendo Fica bem soltinha também Não marca nada Eu amei, gente Adorei E a cor também Tá muito bonita, né Acho que tá diferente Amigas, então é isso Finalizo esse vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Dessa seleção de looks Hoje Aqui na Riachuelo, tá Eu vou deixar o link De todas as peças Na descrição do vídeo E também no primeiro comentário Vou deixar fixado aqui O link pra ficar mais fácil Todo mundo achar, tá bom E eu fico por aqui Não esqueçam do nosso cupom Na Riachuelo Que vocês têm 10% off, tá Em todas as compras A partir de 99 Inclusive vale também, gente Em Riachuelo Casa, tá E vale super a pena O descontinho é sempre bom, né É... Ah, deixa eu falar Desse vídeo dessas favoritas Quase esqueci Esse conjunto aqui Foi uma das minhas favoritas Também gostei muito Do vestido verde E também o conjunto De kimono E shortinho folgado Estoupado De coraçãozinho Eu amei, gente Também curti muito A camisa Amarela Cropped Também tá linda E é isso Foram as minhas peças Favoritas assim Do vídeo Peças que eu amei Vestiram bem Amei em tudo Fico por aqui Beijo enorme pra vocês Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau